Item 20. Processo 48500-4615-2011-61. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica, CETEP, em face da Resolução Autorizativa nº 3.181-2011, que autorizou a CETEP a implantar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecer os valores das parcelas de receita anual permitida a RAP. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Por meio da Resolução Autorizativa nº 3.181, de 1º de novembro de 2011, a CETEP foi autorizada a implantar reforços na subestação Bandeirantes, bem como receber o correspondente valor das parcelas da RAP. Em 17 de fevereiro de 2012, a CETEP interpôs pedido de reconsideração, argumentando em síntese que, ao não autorizar a instalação de um novo disjuntor de 88 KV e equipamentos associados, No quarto banco de transformadores, a ANEL caminha no sentido oposto ao que vem sendo preconizado ao Sistema de Transmissão de Energia Elétrica Brasileira, coordenado pelo ONS, um relatório divulgado recentemente. Por fim, a CETEP solicita autorização para utilizar a configuração do 4º banco de transformadores, 345-88-138 KV, a ser instalado na S.E. Bandeirantes, como reserva quente, incluindo os equipamentos de 88 KV mencionados acima. Estado a se pronunciar sobre o assunto, a S.R.T. recomendou dar provimento ao pedido de reconsideração, com consequente retificação da Resolução Autorizativa 3.181-2011, conforme constou da nota técnica 045 da S.R.T. É o relatório. Procuradoria. Não há questão jurídica posta no presente processo, por essa razão, não foi pedido parecer. A autorização dada pela ANEL por meio da resolução já mencionada, consistiu, entre outros, na instalação de módulos de conexão 88 KV, no 4º banco de transformadores monofásicos TR4-345-88 KV, com a utilização de um disjuntor, duas chaves, seccionadores e seis transformadores do corrente, aproveitando o módulo de conexão de 88 KV do banco de transformador monofásico TR2 existente, que possuía arranjo barra dupla com disjuntor duplo. A CETEP, no entanto, havia solicitado autorização para instalação de um disjuntor, duas chaves, seccionadores e seis transformadores de corrente, para recompor o arranjo com dois disjuntores do módulo de conexão 88 KV do TR2. A SRT, esclareceu que o referido pedido não foi inicialmente acatado, uma vez que os demais bancos de transformadores TR4-345-88 KV, instalado na subestação Bandeirantes, possuem módulo de conexão 88 KV em arranjo barra dupla com apenas um disjuntor. Entretanto, o ONS confirmou, por meio de correspondência, de 1º de março de 2012, que a configuração da conexão do TR2-345-88 KV da SC Bandeirantes, atualmente realizada por intermédio de dois disjuntores conectados simultaneamente aos dois barramentos de 88 KV da subestação, deve ser mantida após a implantação do quarto banco de transformador. já autorizados pela ANEL. Nesse sentido, o ONS salientou ser necessário que o novo banco, previsto como reserva quente, seja implantado com o respectivo modo de conexão a cada uma das barras de C-88 KV, independente dos existentes na SC Bandeirantes, evitando a degradação das conexões de confiabilidade e flexibilidade operativa daquela instalação. O ONS acrescentou ainda que, como referido ao arranjo, será incorporada seletivamente a manobra de inserção do quarto banco de transformador do sistema, seja após a contingência em um dos demais bancos ou de quaisquer barramento de 88 KV na SC Bandeirantes, sem prejuízo à confiabilidade operativa. Diante da manifestação do ONS, forçoso reconhecer que o pleito da concessionária deve ser acolhido conforme a recomendação da SRT. A SRT esclareceu que, com uma alteração do sistema de proteção, controle e supervisão do modo de conexão 88 KV do transformador 2 existente, não mais ocorrerá, devido à alteração da conexão desse banco de transformador no setor de 88 KV, a RAP correspondente, no valor de R$ 75.959,00, a preço de julho de 2011, deve ser desconsiderada. Por outro lado, a parcela adicional da RAP é a ser considerada, referente à aquisição e instalação de um disjuntor, duas chaves seccionadoras e seis transformadores de corrente para o novo banco de transformadores, é de R$ 79.639,00, ou seja, vai ter uma diferença apenas de pouco menos aqui de R$ 4.000,00, que é a diferença entre R$ 79.75,00, com os referidos ajustes no valor da RAP, autorização pela resolução autorizativa R$ 3.181.2011,00, passará de R$ 3.956.514,00 para R$ 3.960.000,00, esse acréscimo de pouco menos de R$ 4.000,00, portanto, haverá necessidade de se fazer os devidos ajustes no inciso 1 do artigo 1º da resolução, do anexo 1 da resolução autorizativa R$ 3.181.2011. Ação do dispositivo de voto, então, diante do esforço com base no documento constante do processo, voto por conhecer e dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela CETEP em face da resolução autorizativa R$ 3.181.2011,00, e autorizar a retificação do anexo 1 da resolução autorizativa R$ 3.181.2011,00, para adequar a especificação dos reforços da SC Bandeirante com respectivas parcelas da RAP a preço de junho de 2011 no valor total de R$ 3.960.000,00, R$ 3.193,24,00. Eu voto. Ok. Discussão? Em votação? Acompanho o relatório. Também voto com o relatório. Também voto com o relatório. O auditivo decidiu conhecer, dar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela CETEP em face da resolução R$ 3.181,00, autorizando a retificação do artigo 1º e do anexo 1º dessa mesma resolução, para adequar as especificações dos reforços da SC Bandeirante com respectiva parcela receita nova permitida no valor total de R$ 3.960.193,24,00.